Olá pessoal, bem vindos ao Gameplay no Por Onde Vamos E hoje nós estamos aqui novamente com o nosso GTA maravilhoso Estou com o meu Fusquinho em mãos aqui Pra gente fazer muitas coisas erradas desse jogo aqui Onde na live vamos ver o que nós podemos fazer Causando um pouco de problema aqui com a polícia, certo? Hoje nós vamos fazer uma estreita com a polícia Semana passada, você pode acompanhar aí E nós fizemos assaltos nas lojinhas Então hoje a gente vai ver como a gente não puder arrumar problemas com costilhas Você vai usar as costilhas? Mas Pedro, por que você está com esse óculos aí? Por que gente? Porque eu estou com um olho pequeno Porque está sol aqui do lado Vamos botar o óculos pra fazer negócio de fecho Então vamos lá Vamos lá, vamos arrumar a estreita já? Vamos, vamos, vamos Eu tenho um carro mais rápido com a polícia Aê Isso aí meu filho, vem cá Calma Tchau Eita Caraca mano, esse cara é mó Olha isso Esse povo, tudo construtivo Olha lá, achei um carro bom É disso que eu estou falando Olha aí, peguei um áudio A polícia, foge da polícia Aê, olê Vai, vai Aê burrão Vamos lá, vamos continuar Nossa, foi um pneu Do carro nem vi Vamos lá Não, é assim Toma essa Vai, vai bater do Porsche Ai eu que bati Ai meu Deus Pera aí Pera aí Ah 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 Vocês são ridículos Vamos lá, agora é assim Agora começa a ficar legal Agora vai ver helicóptero Vai helicóptero Vem cá Tá Tá ruim Ai Ai Manobra Isso Vamos A gente consegue subir em algum lugar Então não se fala é mais fácil Ah, não dá para fugir o pôr de algo bem Não pôr Ative o W Caramba, eu fugi Eita Nós Eu fugi Eu nem era o meu objetivo fugir Eu consegui fugir Acelera 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 Nossa senhora Acelera Jesus Aê Saio pra cá Ai meu Deus Roda Vai É o rei do gado Vai Vira Vem aqui Vamos descer aqui pra cá Ô e aí Playboy Tudo bom Sai desse carro Obrigado Valeu Tá Passar aqui Gança No lugar Tão vendo Ô Feita de gangue Mais da hora ainda Tem um granado Ai eu não tenho um granado Que filha Aqui Pega meu Caraca Tem muito cara Aqui embaixo Eu achei que tinha dois carinhos Eita Os caras ali Mano Aê Vamos lá Aê Tamo levando Por hora Polícia nem me viu Um monte de caros armados na rua Eles não viram também Opa Aê Aê Tchau Tchau Vamos lá Caraca Já tô com três estrelas Já Vamos lá Vamos lá Que dá pra subir Eu matei aqui Todas as gangue Eu tô com meu life Não Na fucuia Aê 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 Tá difícil isso aqui é difícil eu tô com muito pouca bala para fazer o que eu tô fazendo aí tal bom ainda bem tamanho bem vamos ver vamos lá vão fugir em e aí vai 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 meu deus do céu vai mais um pouquinho e mais um pouquinho e aí e que maravilha fugir em rapaz que maravilha fugir 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 parabéns para nós muito bom agora a gente vai numa munição que eu preciso comprar mais bala que eu tô ferrado de bala tá bom pegar um carro da polícia e aí a gente aproveita e atropelar mais um bala ae a ha 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 vazei está vazei e an agora a gente pega essa moto aqui ó e vaza Eita aqui tem uma munição ali, a gente já faz uma ponte aqui já, ó o galhão, ó o galhão, ó o caminhão, meu deus do céu Vai, carvaloga isso aí meu filho Ó, tô bom de ganhar, ó, tô bom Fugiu, pô, vou ter que ter um cara atrás de mim agora Beleza, tá bom, tá bom Beleza, vamos lá, vamos fazer mais uma certa com a polícia Que isso, mano Olha o cara, doidão, mano, ficou me esperando Olha só, velho Vamos comer alguma coisa aqui pra recuperar aqui Vamos achar uma lojinha Pra que ele tá mais perto Bora Bora Vamos lá Aê Bora, tinha uma missão ali, mas não vou fazer não, não tiver Aê Opa Caramba, mas como que eu tomo esses, essas, essas coisas, cara É, vai, passa o dinheiro, vai Vai, meu filho, vai, não ia te assaltar Vai Vai, filhão, passa a ganha aí, vai Que a gente só quer arrumar a tinta com a polícia mesmo, né Nem pela ganha, vai Vai Vai, oi Vai 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 Só só ver se ele não ia Dá uma de engraçada tenta tirar E olha A GENTE VAI SESCONDER CICAR MA NA MAO A POLICIA seine aí E... VAMO LA Here VAMO hybrid VAMO FUGI, HE Yuri VAMO WEIS Vamos fugir Vamos fugir, vai que vai rolar Vamos aí Ficar escondidinho aqui Vai, vai, vai Ai, só mais um pouquinho Nossa, cara, tá cheio de polícia aqui Olha, cheio dos homens aqui Vamos Fugir, fugir, amor Maravilha, isso aí, galera Esse foi o nosso gameplay de GTA Não se esqueça de clicar no gostei Se inscrever no canal e clicar no sininho E assista o nosso último episódio Que estará aí na tela Um beijo no coração de vocês e tchau